Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar desenhando a personagem Jinx aí da série Arkane da Netflix. Eu gostei bastante da série e decidi aí fazer desenhar a personagem Jinx, né? Aquela do cabelo azul. E se você é novo aqui no canal, chegou do paraquedas, não se esqueça de se inscrever aí e ativar o sininho de notificação que quer desenho novo toda semana, beleza? Seja bem-vindo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri